Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo, opa vídeo, peraí, 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 vamos voltar no tempo, vídeo não neto, você tá um tempo sem produzir, mas, mais uma vez eu tô aqui dizendo que eu vou produzir alguma coisa consecutivamente, mas a gente vai gente, a gente tá com a equipe maravilhosa, tá eu, o Rafael, o Felipe, a Karen, a Gabi, a Ká, fazendo um conteúdo maravilhoso lá no site, e vamos trazer vídeo aqui, tem o Renato também nas lives, não posso esquecer do Renato, nas lives, né, é galera, tamo aqui de volta fazendo vídeos, semanais, vamos ter vídeo, vamos ter mais vídeo no canal, se você tá aqui caindo de paraquedas ou vê o do mundo invertido, se inscreve no canal, né, você já sabe o que é a crítica de hoje, a gente recebeu antecipadamente o acesso pra assistir Stranger Things, a gente assistiu, gostou bastante, vou deixar logo bem específico aqui pra você, que a gente curtiu bastante a série, mas eu não quis trazer logo no começo pra deixar muita gente assistindo, muita gente com gostinho, muita gente gostando e na expectativa, porque já tá confirmado o volume 2, né, a gente assistiu o volume 1 da quarta temporada, já em, agora em julho, já chega o volume 2, né, e eu digo logo bem pra vocês que ainda não assistiram ou já assistiram, quem ainda não assistiu, pegue pipoca, bote uma cadeirinha gostosa, confortável, que vocês vão assistir cada episódio de uma hora, a gente tá acostumado com séries com 40, 50 minutos, mas Stranger Things está com uma hora e pouquinho, o último episódio já tem um tempo maior e já tá rolando spoilers aí, que alguns episódios do volume 2 vai ter mais tempo ainda do que mais de uma hora, olha, então, você tem que pegar uma poltrona, ou então botar na cadeira, aquela cadeira do papai confortável, ou então deitado, bota na caminha, assiste Stranger Things se você vai gostar. E também já vou dar um spoiler aqui pra vocês que já na quinta temporada, que também já tá confirmado, porque tá muito gostoso essa série, eles vão tentar colocar uma linha do tempo pra adaptar as idades dos personagens, olha que bacana, eu não queria tá na pele do roteirista, imagina a pele do roteirista chegando, olha, você tem que produzir e botar os caras mais velhos, os caras já estão com 50 anos e você não tá produzindo, me explique como é que eu vou fazer isso, botar o cara mais velho, se o negócio tá acontecendo nos anos 90, anos 80, e agora eu vou botar eles agora pro tempo atual com mais velho, com mais idade, passou-se, vou botar lá a legenda, após 30 anos, é só se for, isso que é a pergunta que eu tô aqui pensando, a pele do roteirista pra fazer isso, porque como é que ele vai colocar? Os moleques não são mais moleques na idade, porque a gente viu nessa temporada, na quarta temporada, que eles estão no high school, na escola, né, eles fizeram, aqui pra gente é o fundamental, estão no ensino médio, eles fizeram o fundamental e agora estão no ensino médio, como é que eles vão adaptar isso, vão botar na universidade? Passaram 4 anos. De onde é que vocês tiraram isso? O volume 4, o episódio da temporada 4, volume 2, já tá gravado, então já vai tá saindo, então provavelmente eles já devem ter pensado nesse volume, né, adaptando isso. Mas, vem pra cá, chega, chega mais, puxa pra cá, editor, dá aquele zuzão. Olha, você tem que pensar que o roteiro, o, 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 vamos botar um, agora vamos falar do episódio, dos episódios. No volume 4, na temporada 4, a gente é apresentado, a gente tinha um Demorgorg, que foi falado lá no início, e a gente é apresentado agora pro Vekman, né? E aí, a gente pensa, puxa, como é que eles vão colocar o Vekman, esse vilão monstruoso, que, se você não viu, quem tá aqui? E esse cara aqui, ó, o cara que faz o Fred Gugge, tá? Que atuação, altas referências, Silêncio dos Inocentes, Black Buster, Gremlin, os Gremlins, você vai ver muitos easter eggs dos anos 80, lá naquela série. Eles pegam muita referência da música, dos filmes, então, muitas fotografias que eles usaram, a cena que as meninas vão visitar o, o cara da casa que tá o, o Vekman, é Silêncio dos Inocentes total, velho, e você fica, caramba, Hannibal, Hannibal total, aquela cena do Hannibal, que é a entrevista com, com a, 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 que vai entrevistar ele, lá no Silêncio dos Inocentes, que é a policial que entrevista ele, é muita referência. Essa série é uma série empolgante, é algo que você não conhecia, tem o Demogog, tem os, aqueles monstros, você não conhecia, você acabou a temporada 3 vendo o que ia acontecer. Depois que vieram uns spoilers, que tinha uma prisão russa, que você ficou, viu nos trailers, que tinha uma prisão russa, que você sabia que o policial, o pai da Onze tava lá, e aí quando você pega e diz, poxa, não vai ser difícil, vai ser complicado ele contar essa história. Eles fizeram com maestria os núcleos, são três núcleos que existem nessa série. O primeiro núcleo é o núcleo da cidade, que é o núcleo onde tá os meninos do RPG, né, falando sobre o RPG, sobre a adolescência do futebol, escola, essas coisas. Tem o núcleo da Onze que já tá na Califórnia, tem o Will lá naquele núcleo, e tem o núcleo da Rússia, que é o pai da Onze que tá lá na Rússia. São três núcleos que precisam ser bem falados, não podia ser colocado. Ah, o cara tá preso e vai ser solto. Voltou. Não. Eles fizeram teorias, coisas falando da KGB, coisas da queda do muro de Berlim, um monte de coisa referenciado, bem colocado no roteiro. É algo que você vai, caramba, como é que esse roteirista pensando nisso? Aí veio uma explicação, não foi colocada uma explicação tipo, o Vekma apareceu do nada, eles começam a investigar o que é o Vekma, os acontecimentos do Vekma, esse vilão, que eu vou colocar aqui um parênteses aqui, agora, agora... A princípio, a maquiagem, a caracterização do personagem, pra mim, eu gostei. Mas depois que eu fui ver umas cenas, assim, mais próximas dele, você percebe o buchinho do cara. Você vê que é uma roupa que ficou um... botaram um tamanho a mais do cara, não botaram muito próximo, muito apertado, e o cara tem um buchinho. Isso me incomodou um pouquinho. Na parte que ele anda, assim, ele tem umas partes mais próximas. Mas quando o close é mais fechado, o plano médio, o plano médio, o plano mais fechado aqui nele, que é essa parte aqui, do rosto de aqui, ele é muito bem feito. Quando abre mais um plano mais aberto, ele tá mais longe, você vê os tentáculos, o caralho! Gostei perfeitamente. Mas quando vê um close, um plano mais fechado, mostrando tronco, a barriga, peitoral e rosto, você vê que ele tá andando. Quando ele anda, você percebe a quebrada do buchinho. Isso me incomodou. Não tira, bem claro, para, para aí, para aí, bem aí, gente. Não tira a série, a colocação toda. Isso é uma frescurinha minha. Um detalhezinho que, ah, passa a desperceber. E aí você vê toda essa construção do personagem, a gente começa a se aprofundar mais no universo da Onze, conhecer a Onze na infância. Muitas, teve teorias que eu não gostei, teve teorias na internet dizendo que o roteirista errou, que aquele quarto arco-íris não era assim, a Onze, ela não falava nas primeiras temporadas e agora ela fala. Veja bem. Ela teve um trauma. Quando ela sai de lá, ela fica muda. Ela não fala, ela não interage. Quando ela sai daquele canto e vai para os humanos, vai ver a realidade, ela não fala. Mas nenhum momento na série colocou ela dentro do quarto arco-íris, colocou ela dentro, passava poucos flashbacks. Agora aí, mostrou o que realmente aconteceu dentro, como era o treinamento mais profundo. era um treinamento assim, passava uma cena, ela botando um capacetezinho. Outra referência dentro desse treinamento, para mim, eu vi ali laranja mecânica totalmente. Aquele, a Nina, a cápsula da Nina, para mim foi laranja mecânica, ela ali só voltou botar um negocinho para prender os olhos dela. é muita referência. Se você piscou, você vê uma referência, a referência aqui, a referência ali, é referência para todo canto, vacilar, você toma referenciada na cara. Mas, é algo que você fica preso. Você pega o primeiro episódio, é uma hora e pouco o primeiro episódio, você vai assistindo, vai assistindo, ele vai lhe prendendo, vai lhe prendendo, os efeitos especiais, aquele terror. Olha outra coisa que foi. A série está mais aterrorizante do que as outras temporadas. Eu tenho que deixar bem claro aqui, já no, a série é bem aterrorizante. Você vai se prender do começo ao fim, porque você vai, eu quero entender o que vai acontecer, o que vai, vai matar mais alguém, vai prender mais alguém. Ela é terror. Para mim, é uma série agora, a quarta temporada é terror, com ação para fugir, é quase um, a fuga de Alcatraz. Olha, quem não entendeu essa referência, procura aí com John Conner, John Conner, editor, bota aí o nome do cara. O da fuga de Alcatraz, editor, você bota aqui, o nome do cara da fuga de Alcatraz, John Conner, como é o nome dele? John Conner, John Conner, John Conner. E aí, ela lhe prende, você vai entendendo, você vai ficando preso, ela tem uns momentos macetosos, tem, tem um núcleo que não precisava, tem, aquele maconheiro, aquele cara que fumava maconha da porra, não precisava tanto, ele é o alívio cômico, mas não precisava, aquele amigo, do irmão do Will, ele não precisava ali, mas é o alívio cômico, é tipo, a adolescência da Califórnia, Hang Lose, Paz e Amor, Maconha, todos os personagens são importantes, também eu não achei necessário aquela problematização da, da Onze, com a, o bullying, precisaria falar, precisa, mas foi tão rápido que eu achei desnecessário, né, é pra você criar saudade do pai, você poderia ter mostrado como ela estava distante dos amigos, do namorado, ali você mostrava, ou então ela tentando se enturmar, mas o bullying foi tão rápido que você acabou deixando ela como uma vilã, bateu na pessoa, não precisava, eu acho que não precisava, isso é uma opinião própria, tá, mas é como eu sempre digo em todos os vídeos, isso aqui, é que você assista, veja a sua própria opinião e depois você comenta aqui o que você achou, né, mas, uf, a série é perfeita, ela tem umas nuances mais lentas, mas toda a parte investigativa de proteção também do, do, do núcleo do RPG, do cara que é acusado, aí você vê a coisa que acontece muito nos Estados Unidos, o serial killer, a caça ao cara, é muito foda, e o mundo invertido, velho, que veio dessa vez aqui, foi bem colocado, você entende como surgiu um mundo invertido, como foi que, que aconteceu, você começa a entender, a se questionar, eles prendem você pra você entender, poxa, por que a Onze aparece assim, você fica querendo ver, pesquisar, procurar, você vai vendo na série, vai lhe cativando, vai lhe prendendo, vai lhe fazendo você maratonar, você vai, viu, porra, você terminou tudo, são oito episódios, gostosa de se ver, terrorzinho, médio, não terror alto, não terror que faz, ai meu Deus, vou ter medo de assistir, não, não terror, médio, você vai assistindo, é um pouco de referência, de sexta-feira 13, Jason, mas ele é mais sutil, vou deixar bem claro aqui, ele é sutil, um terror sutil, né, aterrorizante, amedrotante, ele, eu não sei se vocês já viram o, aquele, o terror da Netflix que tem, que são três, tem três episódios, ali é mais pesado, esse não, ele é mais sutil, de French Things, o que eu quero dizer a vocês, eu sempre digo aqui, que eu curti bastante, que eu gostei, que é uma série, que você tem que maratonar, que você tem que assistir, se você assistiu, comenta ai, se você não assistiu, compartilhe com a galera, pede para assistir, assiste, depois volta para ver esse vídeo, ouviu até aqui, velho, você já levou um bocado de spoiler, eu quero agradecer a você, que assistiu, do começo ao fim, esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, não se esquece, de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, seguir a gente, seguir o Nerd Tatuado, no Instagram, e também, nos apoiar no, picpay, picpay.me, barra, nerdtatuado, ou então, contato, arroba, nerdtatuado.com.br, que é o nosso pix, que você pode contribuir, com qualquer valor, a gente precisa da sua ajuda, lembra disso, ajuda a gente, que a gente traz mais conteúdo, e, quero agradecer a você, que ficou até o final, aqui nessa, temporada aqui, desse Stranger Things, que foi quase uma temporada, quase, 20 minutos de vídeo aqui, muito obrigado, e que a força, esteja com vocês, foi galera nerd.